Música Estudantes do país ganharam ontem quase 5 mil vagas de estágio. As oportunidades estão à disposição de alunos do ensino médio, técnico e superior. As vagas estão disponíveis no site Nubi, Estagiário e Aprendizes. O serviço para os estudantes é gratuito e entre as oportunidades estão vagas para estudantes de engenharia ambiental, ciências contábeis e comunicação social. As bolsas chegam até quase 2 mil reais. E hoje o Museu de Barueri apresenta mais uma edição do Música no Museu, com o músico Zé Maloca e convidados. O programa foi feito para quem aprecia música de qualidade, em um ambiente cercado pela natureza e pela história da cidade. Afinal, antes de iniciar o show, quem estiver por lá pode visitar o Museu de Barueri e conhecer um pouco mais sobre a cidade. A entrada é gratuita e o evento começa às 19 horas. Ainda sobre programação cultural e lazer, o Caio Costa preparou uma rota para você que gosta de curtir o final de semana. Caio, quais são as novidades? Olá Renato, hoje temos 3 dicas e a primeira delas é Capitão Phillips. Capitão Phillips é uma adaptação do livro Captain's Duty, escrito por Richard Phillips, que em 2009 teve seu barco sequestrado por piratas somales. O filme conta com Tom Hanks no elenco e tem tensão em alto mar. E para as crianças, tem um longa de animação Bons de Bico. O filme acompanha a história de dois perus, que sem se gostarem muito, se veem obrigados a juntos entrarem em uma aventura, incluindo viagem no tempo para livrar os perus de serem pratos de comida. Com esse carinha aqui, só ele me entende. Viu como é que ele concorda? E acontece de hoje até domingo o FENAPO. Idealizado por Elia Bivicente dos Santos, o Festival Nacional de Arte e Poesia existe desde 2000 e é mais um dos eventos que visa fomentar a produção de arte e cultura na região. Acontece a partir de hoje às 8 horas no Teatro Arca de Noé. A agenda cultural dessa semana fica por aqui. Invista as dicas e sugestões para jornalismo.tvosasco.com.br. É com você Renato. A Prefeitura de Osasco realiza durante todo o mês de novembro uma série de atividades para celebrar a campanha Novembro Negro. O Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, em homenagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, fará parte da programação. E amanhã às 18 horas, a Orquestra Mundana apresenta o concerto Muvuca, no Céu, doutora Zilda Arns Newman, que fica na rua T da Figueiredo Rega, 155, no Jardim Elvira. O Jornal Regional mostra agora os bastidores do programa A Vida é um Show, apresentado por Ronaldo Espedalete. O projeto faz parte da nova programação de humor da TV Osasco. Um dos primeiros programas de humor na TV Osasco estreou no último mês. A Vida é um Show é um programa comandado pelo apresentador Ronaldo Espedalete, que tem como intuito trazer o riso e convidados especiais. A Vida é um Show é um programa de humor, acho que um dos primeiros programas de humor da TV comunitária, nessa pegada de tudo livre, que a gente traz artistas de rua, cantores, dançarinos, mágicos, pessoal de stand-up, personagens. É uma grande festa. Artistas da região puderam conhecer os estúdios da TV Osasco e participar desse novo projeto de humor. É ótimo, para mim foi ótimo, muito bom. Eu acho que é um programa que vai longe, tem raiz. A gente faz show nas praças de São Paulo, ou que seja do Brasil, né? É Belém do Pará, é aqui Osasco mesmo, é Mauá, é todo lugar, Florianópolis também, Curitiba. E a gente sai divulgando, vendendo o nosso CD, o DVD também, né? E brincando com a galera e arrumando o pão de cada dia. Todos os dias a gente está na correria. O programa conta com a participação do ator Flávio Toda, que interpreta o personagem estagiário, onde ele tem a oportunidade de interagir com os convidados e fazer grandes trapalhadas. O boneco, ele é mal educado com o apresentador, o Ronaldo, mas com os convidados ele brinca. Ele brinca mais, faz tiradas, improvisadas, mas sempre ingênuas, inocentes, né? Muitos convidados aprovaram o programa, como é o caso do Pedro Monteiro, cover do Seu Madruga, e Ivan Cecel, cover do Chaves, que fala sobre sua participação no programa e seus projetos futuros. Eu vim e estou satisfeito, fiquei muito feliz, gostei de toda a equipe da emissora, então, para mim foi de parabéns. Recebi esse convite e vim para poder apresentar o meu trabalho. Temos uma organização de hip-hop no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, aquela região toda ali. Chama Organização ASF. Tem página, tem os vídeos no YouTube, e estamos tentando conseguir um espaço para conseguir implantar nossos projetos na grande São Paulo, em toda a região de São Paulo, para tirar as crianças da rua, passar mensagens positivas para a galera, e é isso aí. Segundo o apresentador Ronaldo Espedalete, o programa visa a valorização de artistas da região, proporcionando risadas e improvisações. Muito bacana porque a gente está podendo mostrar o valor do artista brasileiro. O cenário é bem simples, o pessoal fala, ah, mas podia ser complicado, podia pôr mais coisas. Mas o que a gente quer valorizar aqui mesmo é o artista. Desde o grande apresentador da televisão, quem quiser vir, até o artista de rua está vindo. Isso é muito bacana, prova que todo mundo tem muito talento, é muita alegria, e sempre, claro, com muito bom humor, né? Que acho que é isso que o pessoal está precisando aí. O programa Vida é um Show vai ao ar toda sexta-feira, às 22 horas, na TV Osasco. Prestem convidados hoje que vocês não vão acreditar! E os repentistas que abrilhantaram o programa que você viu agora, fizeram uma embolada especial para o Jornal Regional. Música E esse foi o Jornal Regional de hoje. Nosso próximo encontro é na segunda-feira. Nos vemos lá um bom final de semana para você. Música 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 Música